Eu vim aqui relatar por meio desta que o senhor não consegue nenhuma vaga de emprego através da plataforma que se chama LinkedIn ou LinkedIn, porque você não sabe utilizá-la. Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Leo do Canadá e é um pouco, um pouquinho fora do tema que eu discuto aqui no canal, que é sobre intercâmbio e imigração para o Canadá, mas é de extrema importância você encontrar um emprego no Canadá. Certamente, mesmo se você for focado para estudar, você vai querer ganhar uma boquinha, ganhar em dólar e é de extrema importância você aprender a como utilizar o LinkedIn. Eu vou falar de algumas coisas que eu vejo que é de extrema importância você começar a utilizar de estratégia referente ao LinkedIn, que você pode utilizar mesmo se você for aplicar para uma vaga no Brasil, mas é de extrema importância se você utilizar para encontrar alguma vaga no Canadá. O Canadá, ele utiliza muito a plataforma LinkedIn, é uma plataforma muito importante, tanto para as pessoas que estão à procura de novos empregados ou as pessoas do mercado de trabalho em si para se fazer network. Então, o LinkedIn não é uma plataforma, é uma rede social, mas é uma plataforma referente só ao mercado de trabalho. É uma plataforma que você precisa usar para você se promover, você mostrar talvez mais do que você é, ou realmente mostrar suas habilidades de uma forma bem realçada para você conseguir uma vaga de emprego e conseguir aí o seu emprego dos sonhos e ganhar em dólar. É isso que a gente quer. Mas no Canadá existe algumas estratégias diferentes do Brasil. Talvez se você for aplicar para alguma coisa para o Brasil, você deva procurar um especialista mais focado para o Canadá. Você está no lugar certo. E eu vou falar de algumas coisas. A primeira dela é referente à foto do seu perfil. A foto do seu perfil conta muito. Então, você aparecer aí com elegância. Eu vim aí de terno hoje, não sou acostumado a vestir isso. Mas é uma forma de você mostrar quem você é, você comprovar e se impor. Você mostrando aí seu perfil, a sua carta de entrada, a primeira coisa que as pessoas vão ver vai ser seu perfil. Então, se elas estiverem fazendo uma pesquisa, vai aparecer um monte de carinha lá. Você precisa se destacar de uma certa forma. Então, não adianta você tirar uma foto num lugar super bonito, numa foto que você colocaria no Instagram, no Facebook. Não. É uma foto de perfil mesmo. É uma foto da sua cara. Mas não é uma foto de cara fechada. Você precisa soar inteligente, atrativo e confiável. Smart, atrativo and trustful. Outras. Então, existe algumas ferramentas. Eu vou colocar no link abaixo dois sites que eu acho interessante. O primeiro dele é o PhotoFiller e o segundo é o SnapPR. Mas o PhotoFiller, ele é muito bom pra você que ele dá esses três parâmetros e na verdade ele funciona como uma votação. Você coloca esse perfil, vota aí uma cerca de perfis diferentes, fotos diferentes, definindo esses três parâmetros e a mesma coisa acontece com você. Pessoas votam no seu perfil, votam na sua foto pra dizer se você colocou alguma coisa de errado, alguma foto diferente. Eu vou deixar minha foto aqui de quanto que eu ganhei. E uma foto, outra que eu coloquei aqui que eu talvez preciso melhorar um pouco mais pra atingir uma pontuação melhor pra ser mais atrativo no meu LinkedIn. Então você precisa atingir esses três parâmetros. Você aparecer sorrindo, você soar inteligente e aí também vale do seu mercado, vale da sua área de atuação. Não adianta uma pessoa que faz enfermagem aparecer numa construção lá, de uma forma que não vai mostrar o quão habilidosa ela é, mas com uma foto. É lá de... com jaleco, com... com telescópio. Por exemplo, ela de jaleco, estetoscópio, vai mostrar que ela tem influência, tem habilidade naquela área de atuação. Então esse é o primeiro motivo que você deve alterar a sua foto e mostrar realmente quem que você é. Se impor já na sua foto, no seu perfil, mostrar realmente as suas habilidades só pela foto. A segunda coisa que pouca gente muda, no LinkedIn, eu vou colocar aqui na tela, mas tem uma foto, que é a sua foto da sua página, que é a sua carta de entrada e ela pouca gente altera. Ou coloca uma foto genérica, ou coloca já a foto padrão do LinkedIn. Então é de extrema importância você alterar aí. As pessoas gostam de fotos, as pessoas gostam de coisas que elas batam o olho e já sabem quem você é, já conseguem... conseguem ler quem você é, conseguem ver suas habilidades, suas aptidões só batendo o olho em algumas fotos. Então vale a pena você colocar alguma coisa interessante, alguma coisa da sua área, o que você gosta de fazer, sua área de atuação referente às suas habilidades, para você já ter um bom cartão de entrada. Logo em seguida, a gente tem o nosso nome, nosso nome que não dá para mudar, a gente precisa colocar ele de uma forma correta, não adianta a gente colocar o nosso nickname, o nosso apelido lá, o Leozinho do Fusquinha 3. Não, a gente precisa colocar nosso nome informal e logo em seguida tem a nossa área de atuação. Essa é muito e muito importante, principalmente para o Canadá. O Canadá não é um país generalista, é um país específico, é um país focado, é um país dos especialistas, traz muita gente qualificada, muita gente que tem mestrado, formações, é o país que mais forma as pessoas. Muitas pessoas vão especificamente para estudar, então tem muitos estudantes internacionais também. Então é um país bem específico. Lá você vai colocar a sua área de atuação. Por exemplo, se você... Ah, eu sou médico, mas sou médico de casos gerais, um clínico geral. Mas você precisa mostrar de uma forma como se você fosse especializado. Eu não sou um médico e não sou um clínico geral. Eu sou um médico especialista em clínica geral. Algo do tipo. Não sei qual é a sua área de atuação, não sei como você deve colocar realmente, mas isso tem que mostrar que você é especialista nessa área de atuação e tem que ser o mais especialista possível. E é bom você verificar também como que está sendo colocado nas vagas, nas propostas. Várias vagas têm um determinado nome, têm uma forma que eles são apresentados. Então você precisa colocar ali da melhor forma possível para ser mais fácil da sua procura. Geralmente, quando você faz uma procura, dá para você colocar o nome, o lugar da pessoa e a área de atuação dela. Então você vai colocar lá engenheiro, engenheiro mecânico. E eu quero que seja o mais específico possível. Por exemplo, engenheiro de offshore, engenheiro mecânico de offshore, atuando na área específica de canos, sei lá, alguma coisa desse tipo. Você tem que ser específico. Você não pode ser generalista no Canadá. Senão você não vai encontrar vaga nenhuma. Não é igual no Brasil, que às vezes você fala, não, eu sou, qual que é o seu maior defeito? Ah, meu maior defeito é ser perfeccionista. Meu maior defeito é não ter defeito. Não, cara, não. Você tem que ser especialista. Se alguém olhar, se você montar o seu currículo, que é o seu LinkedIn, de uma forma generalista, os caras vão olhar, vão bater o olho no seu perfil e vão jogar fora. Isso também porque no Canadá é utilizado, nas empresas de RH e nas grandes empresas, é utilizado o ATS, que é o Applicant Tracking System. É um software, na verdade, que é um software utilizado para caçar perfis, para atuar na empresa. Então, eles vão buscar, a empresa lá coloca, ah, eu quero que seja uma pessoa magra, uma pessoa com cabelo escuro, uma pessoa de 20 anos, que mora no Brasil, que joga bola todas as quarta-feiras ou pratica natação todas as quintas. Ela vai colocar isso nos requisitos dela e vai procurar isso. Se alguém bater 100%, 90%, isso, ela tende mais a juntar essas pessoas e olhar mais a fundo. Então, vão aplicar lá mil pessoas, só 100 vão realmente para o final. Por isso que você não recebe nenhum feedback, você não recebe nenhuma sim ou não da empresa, você só manda a sua aplicação e nunca mais sabe da resposta. Esse é um dos primeiros motivos e no Canadá isso é ainda muito mais forte por causa desse sistema do ATS. Bom, o vídeo está ficando um pouco longo, eu vou terminar por aqui. No próximo vídeo eu continuo com mais informações sobre como você pode melhorar seu LinkedIn, mas a última dica é não use ela de uma forma generalista. Não use ela como só o seu currículo ou só uma plataforma para você postar coisas aleatórias. Não, é uma plataforma para você se promover, você precisa colocar seu currículo de uma forma correta e se promover, fazer network com as pessoas. Você precisa fazer isso para começar a aparecer aí nas procuras. Quando você aplicar para uma vaga, você vai ser o primeiro a aparecer nessa vaga, vai ser o primeiro a ter coisas relacionadas, você vai bater com a vaga certinho e aí sim você vai ter mais probabilidade, vai ser mais propenso a você ganhar essa vaga. Se você curtiu essa dica aí, curte e deixe nos comentários alguma ideia nova que você possa colocar no seu LinkedIn. E já fala, Léo, não tenho nada disso, meu perfil está totalmente errado, vou melhorar a partir de hoje. Eu nem tinha foto no LinkedIn, eu nem tinha ele. Hoje você vai criar e muito obrigado, Foco Canadá.